O que? Nossa, Sapinho, você é muito solto no meu. Não, beleza. Daqui a pouco eu te ligo, então. Falou. Poxa, é só eu que nunca achei dinheiro. Caraca, cem reais no mole. Ô Claudinho, vamos dividir, 50 conto pra cada um. O que você tá viajando aí, Titi? O dinheiro, a gente achou junto, o certo é dividir. A gente não achou nada junto, quem achou foi o Sapinho, o dinheiro é do Sapinho. Ô rapaz, você esqueceu que eu sou seu tio? Dá esse dinheiro aqui que eu vou guardar pra você. Tira a mão daqui, seu zoiudo. Se você tentar pegar meu dinheiro, eu vou falar pro meu, mano. Ah, tá difícil. Ih, rapaz, eu que esqueci de pagar a conta de luz, agora que eu lembrei. Pô Claudinho, você não presta esse dinheiro aí não? Depois eu te pago. Poxa, Titi. Se o dinheiro fosse meu, eu te emprestava, mas é do Sapinho. Pede ele, ele te empresta. Ah, você ajuda que eu vou conversar com um bichinho de pelúcia, né? Você que sabe. Eu, se fosse você, pedia. Ele é bonzinho. Ô Sapinho, será que rola de... Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Ainda pode falar, ele tá te ouvindo. Ô Sapinho, você me presta cem reais? E aí? Ele já falou, você não escutou, não? É que eu não entendi o que que ele falou. Ah, ele falou que não vai rolar, não. Como é que é? Perdeu, perdeu, perdeu. Passa a grana, passa pra cá. Anda, moleque, passa a grana pra cá. Tá bom, Sapinho. Toma, Titi. Sapinho falou pra você pagar o dinheiro ele semana que vem, tá? Valeu, Otário. Valeu, Otário.